Aquele que habita no esconderijo Direi ao Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio A minha fortaleza em Ti eu confiarei Somente com os Teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio Abrigo seguro e só em Ti confiarei Ó meu Senhor e Rei E com as asas descanso em paz E sempre que eu Te invocar Me responderás Na minha angústia Te louvarei e glorificarei Mil cairão ao Teu lado E dez mil à Tua direita Mas Tu não serás atingido Pois conheceu o meu nome Somente com os Teus olhos olharás E verás a recompensa dos ímpios Porque Tu, ó Senhor És o meu refúgio Abrigo seguro e só em Ti confiarei Ó meu Senhor e Rei Ó meu Senhor e Rei E Tuas asas descanso em paz E sempre que eu Te invocar Me responderás Me responderás Na minha angústia Te louvarei E glorificarei Mil cairão ao Teu lado E dez mil à Tua direita Mas Tu não serás atingido Pois conheceu o meu nome Mil cairão ao Teu lado E dez mil à Tua direita Mas Tu não serás atingido Pois conheceu o meu nome Mas Tu não serás atingido Pois conheceu o meu nome Mas Tu não serás atingido Pois conheceu o meu nome